É o seguinte, Márcio, se desaparecesse, se ninguém mais tivesse acesso a qualquer livro que você já escreveu, qualquer vídeo, inclusive essa entrevista, ninguém mais tivesse acesso. E você só pudesse deixar três lições que você aprendeu no mercado anotadas num papel. Quais seriam essas três lições? Eu sei que é difícil a pergunta. Fala, galera. Hoje eu estou aqui com um cara que realmente teve um impacto aí muito importante, não só para mim, mas para todo mundo no Brasil que estuda análise técnica. Ele tem uma contribuição que eu diria que é a maior que qualquer pessoa individualmente teve aí no ramo da análise técnica. Ninguém menos do que Márcio Noronha. Bem-vindo, Márcio. Obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Caio. O prazer é meu. Você não sabe a satisfação que eu estou nesse momento de estar participando dessa live aqui com você. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo seu convite. Valeu. Então vamos direto ao ponto aqui. É como eu sempre faço, eu tenho umas perguntas aqui que eu organizei para você, peguei umas com o pessoal da minha comunidade. A primeira, ela vai muito de encontro com esse livro aqui, que a gente tem até uma parceria, né? Que eu faço umas resenhas de uns livros. Muito legal. Foi muito, foi uma honra ter feito uma resenha do seu livro. E essa resenha, não no meu canal, essa resenha publicada ali no seu canal, Caio. Isso daí é assim. Realmente obrigado por fazer parte aí disso. Então vamos lá. Primeira pergunta. Como foi o processo de construção e definição do seu sistema operacional? Bom, isso é uma história longa que a gente vai procurar sintetizar aqui devido à escassez do tempo. Mas o processo foi um processo de tentativa e erro. Quer dizer, no início da minha vida, por volta de 1984, quando eu já tinha tido experiências anteriores no mercado, mas sem nenhuma abordagem metódica, quer dizer, sem nenhuma, a não ser, operava a galega. Tive muita sorte de pegar um longo mercado de alta, onde eu só comprava e me alavancava. E quando você está na ponta certa, num mercado que se prolonga, então as operações erradas são perdoadas porque o tempo as conserta e vai dando tudo certo. Então você não perde. Você passa anos ganhando dinheiro, foi o que aconteceu comigo. Depois, quando veio pela esquerda, rapidamente eu devolvi tudo. E aí voltei a trabalhar no mercado. Nessa época a gente já tinha até saído, já não era mais dono de corretora. Mas voltei a trabalhar porque eu fiquei sem dinheiro. Precisei voltar a trabalhar. A minha origem era no mercado de renda fixa, mercado de open market. Eu trabalhava, naquela época, títulos do governo. Era ORTN, as Obrigações Nacionais, as Estadas do Tesouro Nacional. E passei alguns anos fazendo isso. Até que em 1984, eu não vou contar o que aconteceu nesse meio tempo. Depois eu vendi, eu comprei uma distribuidora para fazer as trans das ORTNs. Aí depois eu vendi, fui morar no Paraguai para montar um espio. Depois eu voltei para o Brasil. Aí eu fiz... Meu primo tinha uma fábrica de pranchas de windsurf, que era uma coisa que estava na moda naquela época. Eu tinha uma fábrica, me associei à fábrica. Depois eu levei essa fábrica, fechei ela aqui no Rio, porque não estava indo muito bem. E eu tinha um sítio lá em Teresópolis, tinha um galpão lá. Levei essa fábrica para lá e, ao mesmo tempo, comecei a fazer... cuidar de lavoura, de alface. E aí passei anos plantando alface, vinha vender aqui no Rio, caminhão, enfim. Era uma história rural, né? Mas, em 1984, a verdade é que, depois de vários anos, desisti de fazer a prancha, porque não dava. Eu lá em Teresópolis vinha de prancha aqui no Rio. As lojas também, tudo ferrada. Mesma não pagava, Mesma quebrando. Enfim, e aí, nessa altura, eu tinha casado novamente e a minha mulher teve um problema dentário. E aí, quando nós fomos dentistas, o tratamento era tão caro que o que eu ganhava ali com os meus alfaces, com a venda dos meus alfaces, não ia dar para pagar aquele tratamento. Aí, eu tinha um grande amigo, chamado Alfredo Gruncia, que era o maior especulador que tinha aqui no Rio de Janeiro. Ele operava Vale do Rio Doce. Era ele no Rio e o Naginarra de São Paulo. Ele cuidava da Vale e o Naginarra cuidava da Pinto do Vale. Cada um tinha a sua especialização. E esse Alfredo, ali onde eu tinha o meu sítio, é na estrada da Terezópolis Friburgo, não sei se você conhece aqui no Rio, mas é uma região de hortifruti grangeiro e ali tem vários aras. E o Alfredo tinha um aras, aras Doce Vale, que ele ganhou com o dinheiro da Vale, por isso que o aras se chama Doce Vale. Quer dizer, ele comprou com o dinheiro ganho nas operações dele de Vale. E ele era muito meu amigo, porque quando eu tinha corretora, eu sou um pouco mais velho que ele, e eu era dono da Multiplique e ele estudava engenharia na PUC, juntamente com um amigo dele chamado Paulo Guilherme Monteiro Lobato, que veio a ser, até agora, quando foi vendido, era o presidente do Banco Real. Depois que o Banco Real foi vendido, eu não me esqueci o nome que o cara do Banco Real montou um outro banco, ele continuou sendo presidente, o Paulo Guilherme, que era neto do Monteiro Lobato, e eles tinham, na turma deles da faculdade, eles dois faziam a gestão de um clube de investimentos. E eu os orientava, eles iam na corretora, nessa época eu era famoso, tudo dava certo, aquela alta de 65 até 71. e ficamos muito amigos. A vida nos separou e tal, mas quando eu fui lá para o sítio, como eu ficava muito isolado, o sítio ficava a 30 quilômetros de Teresópolis, então não tinha telefone, não tinha correio, não tinha nada. Então o meu contato com a civilização era o Alfredo. Era domingo, eu ia na casa dele, ele ia na minha casa e tal, e numa dessas eu pedia a ele, nessa altura eu já estava há alguns anos fora do mercado, o mercado já está sempre mudando, o mercado está sempre mudando, as empresas vão trocando de donos, enfim, e eu já estava totalmente à margem, não sabia quem era quem no mercado e pedia ao Alfredo, que continuava trabalhando, se ele podia me dar a ajudar para arranjar um emprego, para voltar a trabalhar no mercado. Há só algum tempo, ele me arranjou, chegou um cara de telegrama do Correio de Teresópolis, de motocicleta lá na minha casa, com um telegrama, para eu ligar para um cara que era vice-presidente de uma corretora chamada Melimpex, aqui no Rio, era o Sérgio, eu esqueci o nome do Sérgio, ele tinha sido vice-presidente da Interbras. Enfim, aí vim aqui ao Rio, conversei com o Sérgio, e aí voltei a trabalhar no Rio de Janeiro, no Open Market, no Open Market. Aí, na volta para o mercado, eu quando quebrei, lá na primeira vez, eu perdi todo o meu dinheiro, e operações, ganhei e perdi com operações a termo. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro para trabalhar, nos primeiros meses, segundo ou terceiro mês, eu liguei para o Alfredo, disse para o Alfredo, não tem nenhuma operação aí que eu possa fazer para ganhar uma grana e tal. Ele falou para mim, faz um termo de vale. Um termo de vale, eu não tinha dinheiro para botar margem. Eu disse, é, faz um termo de vale que você vai ganhar dinheiro. Aí, como eu era da mesa de Open, eu sabia, eu tinha as contas correntes das pessoas que tinham dinheiro aplicado na corretora. E o gerente da mesa de bolsa, que era um rapaz chamado Paulo Azeredo, ele tinha dinheiro em conta corrente, bastante. Eu chamei ele para almoçar, disse, olha, Paulo, aqui, eles me conheciam de novo. Eu te convidei para almoçar, porque eu tenho um amigo assim, assim, fulano de tal, que me deu uma dica para eu fazer uma operação, mas eu não tenho um tostão para fazer e não tenho um tostão para perder. Quer dizer, eu só posso entrar numa parceria, eu só sou parceiro do lucro, mas no prejuízo eu não sou parceiro. Você toparia fazer essa operação comigo? Aí, eu dei as coordenadas e ele fez. Fizemos a operação e passou umas três semanas, cara, eu estava ganhando, vamos dizer assim, uma ordem de grandeza. Na época, eu voltei trabalhando, assim, no cargo mais baixo do departamento, que era um, se fosse um operador iniciante, ganhando 1.200 dólares por mês. cara, nessa operação, em três semanas, cada um de nós tirou 19 mil dólares. Eu falei, nossa, o que eu fiquei fazendo tanto tempo lá no meio do mato com essa moleza aqui, né, é tão fácil ganhar dinheiro aqui. Bem, vai que, depois disso, realizamos a operação, botei esse lucro na minha conta e aí já existia o mercado de opções. E eu vi aquela coisa, como todo mundo vê hoje, né, principalmente quem não conhece, escuta as histórias de enriquecimento rápido, vê essas subidas, de vez em quando, o que acontece, de vez em quando, uma opção de 10 centavos ir para 5 reais, o cara meteu mil reais, tirar 100 mil reais, e se influenciar por isso, por essa, eu acho uma ilusão, mas, enfim, mas, na época, eu não sabia a ilusão, eu tinha o mesmo sentimento que uma pessoa que tem contato hoje, porque eu apelo pela primeira vez com esse tipo de produto, tem. E, cara, um mês depois, eu já estava, já tinha perdido todo o dinheiro e já estava devendo na corretora. Aí, isso não é possível. A segunda vez na minha vida, que apesar, uma vez eu quebrei grande, dessa vez eu quebrei pequeno, mas a sensação de quebra, grande ou pequeno, é a mesma, porque você fica reduzido a nada, você perde tudo que você tem. Aí, enfim, logo depois, eu recebi um convite para ir trabalhar, para ser sócio, para montar uma corretora, aqui no Rio de Janeiro, chamada Ação, de um cara que, no passado, tinha sido meu sócio, e precisava de alguém para montar, estruturar a operação toda. me convidou, me deu uma opção de compra de 49%, opção de compra é essa que eu dividi por sete, contratei mais seis pessoas, que eram operadores de open, porque uma empresa, o mercado de open não é uma pessoa, você precisa ter uma equipe, e essa equipe foram pessoas que, quando eu estava trabalhando lá na Melimpex, e no dia a dia, naquela época, o mercado tinha mudado muito, então você ficava, tinha umas, se fossem umas lutas, assim, de compra, eu compro tantas, tantas ORTN, dá tanto, compra tanto e venda tanto, ah, não, aí o cara, eu aumento o lote, mas eu pago tanto e venda tanto, e ficava nessa batalha, até que no final, alguém chegava, chegava um desilácio, ou não. e aqueles caras que eu achei que eram os mais capazes, aqueles que eu tinha, que eu perdia mais vezes, eu os convidei, eles eram, todos eram empregados, e os convidei para serem meus sócios numa corretora, tudo gente jovem, todos bem mais jovens do que eu, todo mundo se interessou, aí fomos para essa corretora, estamos a corretoração. E nessa corretora, eu conheci lá, naquela época, as corretoras tinham, não tinha internet, então cada corretora tinha lá uma sala destinada àqueles clientes, e eu lá, geralmente o pessoal mais velho, já aposentado, e passava o dia na cidade, sentado ali, tomando cafezinho, água, tinha telefone para a sala de operações, monitor para ver as cotações, e tal, e tinha lá um cara que era jovem, diferente dos demais, porque ele era lourinho, branquinho, tipo europeu, usava uma calça americana gordurosa, toda suja, e cheio de gráfico, de papel de gráfico na mão, tudo gorduroso, quando acabava o pregão, todo mundo ia embora, ele ficava lá no monitor, anotando num caderno as cotações e tal. Um dia eu fui conversar com esse cara, e, enfim, conversa daqui, conversa dali, ele me contou a história, ele era analista técnico, na Inglaterra, e veio tentar sorte no Brasil. Mas isso era 1984, quando a análise técnica praticamente não existia, e o crédito era zero. Se você procurasse emprego de analista técnico, não tinha em nenhuma corretora. Então, ele deu com os burros na água, ficou desempregado, morrendo de fome, encontrou uma alma caridosa, que era um cara que era um muambeiro das corretoras, que vendia uísque, caravata estrangeira para nós, uísque para mandar para os clientes, essas coisas. Ele tinha uma academia de ginástica na cidade, aquelas academias antigas, não tinha esses aparelhos modernos, era ferro, barra, e tinha um quarto lá, ele deixava o Peter, que era o nome desse inglês, dormir lá. Aí, conversando com ele, ele me falou de um livro que era a Bíblia dele, que era o Timing, Timing, a new strategy of date stock market for maximum profit, que era o livro que eu devia ler, se eu quisesse entender de bolsa e tal, mas o meu inglês era muito ruim, mas, enfim, se ele tinha um livro, ele disse que não, que ele tinha deixado o dele na Inglaterra. Por uma sorte, eu tinha, logo em seguida, teve um amigo meu que foi para os Estados Unidos, eu pedi a ele para comprar o livro, ele trouxe, quando eu peguei o livro e fui ler, o meu inglês era deficientíssimo, na primeira página do livro, que na verdade é meia página que tem de texto, eu não conseguia entender nada. Aí, comprei um dicionário, um dicionário, as coisas, as palavras, o significado técnico do significado, a palavra tinha mais de um significado, então, o significado usual dela, quando vinha, para o técnico, a palavra não fazia sentido, não tinha uma coisa a ver com a outra, até que eu tive a ideia como esse rapaz estava com dificuldade financeira, e eu fiz isso, ele disse, olha, Peter, vou comprar um gravadorzinho e comprar umas fitas cassetes e você vai, se você quiser, você traduz o livro lendo para mim e eu pago esse serviço para você, está afim? Ele falou que estava, aí eu comprei o gravadorzinho as fitas, dei para ele, umas três semanas depois ele me entregou um monte de fitas, aí eu vim para casa e feliz da vida para ouvir as fitas, mas na primeira fita já desisti, porque o português do cara era mais difícil de entender do que decifrar o inglês, aí desisti dessas fitas e decidi eu mesmo fazer a tradução, comprei mais um dicionário e comecei a fazer, mas como ele ficava próximo, com ele do meu lado, as dificuldades que eu tinha, era mais fácil de eu esclarecer com ele, entendeu? aí comecei a estudar análise de FEC, aí foi, aí escrevi o livro, para mim o uso, fiz a tradução do livro e de repente, uns seis meses depois, eu me vi com uma tradução pronta e resolvi que eu ia editar o livro, já estava bem de vida com essa corretora, ganhando dinheiro na atividade, não na bolsa, mas na atividade que eu estava fazendo, que era a OPE, resolvi eu mesmo bancar uma edição, fiz uma edição de 3 mil livros e fui procurar as lojas para vender, mas era uma época de inflação de 3, 3,5% ao mês e as livrarias, hoje, quando você vai vender um livro, você tem distribuidoras que representam várias editoras e fazem contato com as livrarias, mas naquela época não, cada livraria tinha lá o seu comprador das editoras, eu procurei algumas livrarias na cidade e a conclusão que eu cheguei foi que todos eles queriam que o livro ficasse em consignação, me pagariam a metade do valor de capa e só me pagariam quando o livro, depois da consignação, fosse vendido, eles emitiriam uma duplicata para me pagar dali a 90 dias, aí eu fiz as coisas, os caras são os assaltantes, sabe de uma coisa, aí foi eu mesmo vender isso, mas só que não tinha internet, aí comecei a ler boca a boca ali, eu tinha o meu escritório, então ia um dia a um, um dia a outro, a gente tinha aos pouquinhos, foi começando a vender o time e eu continuei, aí comecei a ler mais, comecei a ler mais outros livros, alguns eu traduzia, alguns não, depois aí o tempo foi passando, eu fui estudando, ampliando o meu conhecimento, até que chegamos em 2000, já tínhamos passado 16 anos, aí eu já tinha uma bagagem cultural enorme, eu já tinha lido muitos livros, toda oportunidade que eu tinha, que tinha um curso nos Estados Unidos sobre qualquer coisa de análise técnica, eu me jogava para lá, já tinha feito muitos, já tinha assistido muitos cursos e tal, aí surgiu aqui no Brasil uma empresa chamada Invest Shop, que foi o primeiro home broker, que era do Bolsonaro Simons, que era dono daquele banco Bolsonaro Simons, eu não sei se você chegou a conhecer, porque você é jovem, mas era um banco importante, um banco de investimentos, de grande porte, e esse cara era um, como se diz assim, era um, tinha uma visão futurista, muito boa esse Júlio Bozano, e, bom, deixa eu me perder aqui, ano 2000, ano 2000, bom, aí, aí, aí eu fui, eles me convidaram, eu recebi a shopping, eu recebi um convite para fazer chat para eles e dar curso de análise técnica para eles, que não tinha, aí eu aceitei, chegamos a um valor, a um acordo, aí eu preparei um curso, fiz uma apostila do curso e tal, que comecei a rodar o curso, então, esse curso, no início, eu dava assim, eu viajava para as cidades e dava o curso no fim de semana, e isso foi durante alguns anos, até que em 2012 eu fui contratado para a Ágora, para continuar fazendo a mesma coisa, mas aí já a Ágora era muito mais, a Invest Shopping era muito mais corretora, muito devagar, apesar de ter sido a primeira, já a Ágora era muito mais agressiva, então, enfim, tinha um volume de alunos, eu recebia por aluno, e, bom, e esse curso continuou, e as dúvidas que os alunos tinham nas aulas, que não estavam naquela apostila que eu tinha preparado, eu nunca mudei a apostila, ela sempre continuou, mas as dúvidas eu as anotava todas e guardava aquilo. Passados alguns anos, aí, bom, antes disso, se eu fui para a frente, tem que voltar para trás, em 1994, eu decidi escrever um livro de análise técnica reunindo todo o conhecimento que eu tinha reunido, até aquela data, então, foi o meu primeiro livro, aquele livro preto, de capa preta, onde tem o básico da análise técnica, tem o básico, e pensei que nunca mais eu iria escrever outro livro, achei que aquilo ali acabou, mas, a vida continuou, eu comecei a ver esses cursos e tal, e, de repente, assim, sem ter planejado, de repente, eu peguei aquela apostila que tinha sido, vamos dizer, serveu de base para a divulgação da análise técnica, ela precisava ser completada, então, com essas dúvidas todas que surgiram ao longo dos anos e dos cursos, eu completei todas as lacunas, todas, eu não sei se todas, mas, pelo menos, as lacunas que tinham surgido até aquele momento, e aí, de repente, eu resolvi fazer daquilo um livro, e o livro foi um livro e é só isso, porque eu achava que, com aquele conhecimento ali, era o suficiente para você poder operar numa boa, e aí, é só isso, porque não era tanta coisa, tinha ali uma parte, a novidade ali, era a parte de respiração do mercado, quer dizer, que era a parte de avanço e declínio, os OBVs, essas coisas todas que não se restringia ao gráfico e à análise dos gráficos, tinha uma coisa a mais, tinha também uma comparação de bolsas mundiais, tinha uns detalhes que você vê nesse livro, e foi assim que surgiu o livro, então, ele foi casual, não foi uma coisa premeditada, não foi planejado, ele saiu, e, de repente, estava pronto, e eu tenho a impressão que agora, não escrevi mais nenhum livro sobre mercado, até porque parei de estudar também, quer dizer, hoje em dia, quando eu traduzo, eu estou estudando, mas é diferente, eu já não tenho mais o espírito da pesquisa, de eu chegar aqui e ficar buscando, ficar aqui testando, fazendo backtest, acabou, isso já ficou para trás na minha vida, isso é para vocês, para a geração de vocês, mas eu já deixei isso para trás, então, hoje, o que eu penso na minha vida é continuar divulgando a análise técnica, aumentando as obras da minha livraria, para ir de encontro a diferentes interesses de análise técnica, procurando as melhores obras, aquelas que realmente foram escritas por gente séria, que são importantes no mercado americano, que são obras que são selecionadas para você poder fazer o exame para ser analista técnico nos Estados Unidos, enfim, e com isso, aumentar, oferecer mais conhecimento, para que, em cima desse conhecimento, as pessoas com as suas respectivas inteligências possam desenvolver robôs, outras ideias, mas dar uma base, vai aumentando a base para que as pessoas possam melhorar, ir melhorando e cada vez ficando melhores na performance do mercado, desculpe, que aí foi grande, né? É muito bom, é muito importante para quem está vendo, saber o contexto, né? E aí você chegou estudando, depois de ler muito, foram muitos anos, você chegou ao método que você deu o nome de simetria sanfonada. Isso. Saber assim, eu até já imagino, que eu li o livro, fiz resenha, mas para o pessoal que está ouvindo a gente, é o que seria mais importante ali quando você vai abrir uma ordem no mercado. É a tendência que está em andamento, é o volume. Eu criei, ao longo desses anos, desenvolvi algumas ferramentas, todas elas muito simples, todas elas sem, não tem mágica, nenhuma delas requer mais do que somar, subtrair, multiplicar e dividir, não tem um subsídio, não tem um embasamento estatístico ou de matemática de engenharia, nada, o nível é bem básico, mas o que eu acho é que você precisa, eu criei uma ferramenta que eu chamo de índice da força do mercado, que é, que na verdade está associado, assim, quando você começa a estudar análise técnica, se você pegar, por exemplo, o livro do, como é que se chama, deixa eu ver aqui, peraí, e pessoal, não deixem de assistir aí a nossa playlist que tem no canal do Márcio, tá, do YouTube, uma playlist que eu faço a resenha dos melhores livros para trader e investidor, todos esses livros que você consegue encomendar para chegar na sua casa, tá, você encomenda na timing, inclusive quem não pegou ali quando o Márcio falou, né, o livro do timing, né, que ele pegou lá atrás, nos anos 90, foi o que estimulou a botar o nome de timing. Um dos primeiros livros que eu li depois do timing foi um livro do John Murphy sobre análise técnica, e nesse livro, assim, logo no início, ele fala, está escrito assim, the trend is your friends, quer dizer, a tendência é a sua amiga, ou seja, esteja com a tendência, opere a tendência. Então, esse meu índice de força do mercado, nada mais é do que uma maneira mais abrangente de não ficar restrita somente à tendência do gráfico, associar, adicionar essa tendência às forças externas, às forças internas que você não está vendo, o mercado está te fornecendo, mas se você não estiver atento, não souber capturar essas informações, você não vai poder usá-las. Então, a ideia é associar a tendência com essa força interna. Uma vez que você esteja numa tendência de alta, com as forças internas predominantemente autistas, então, eu quero operar para cima. e quando está para baixo, eu quero operar para baixo. E quando está neutro, eu não quero fazer nada. Então, basicamente, o método é esse. Agora, a estratégia operacional, uma vez definido o lado que eu vou operar, a simetria entra apenas como uma referência para encontrar os alvos das operações que eu estarei disposto a fazer. se vai valer a pena se eu tenho um alvo que está aqui a dois metros de distância que vai dar uma corridinha curta e tem um risco grande, ou se eu tenho um alvo distante, uma corrida longa, sem obstáculos pela frente, com risco pequeno, para eu escolher a operação. Então, a função da simetria é fazer isso, é selecionar a operação que eu quero ou não fazer, porque eu posso ver muitas operações, achar muitas boas, mas antes de eu operar, eu vejo várias, aí eu pergunto, Marcio, você gostaria de operar essa aqui? Sim ou não? Se sim, eu opero, se não, não opero, ou seja, mesmo sendo bom, não basta ser bom, além de ser bom, eu tenho que querer fazer aquela operação, ou seja, eu tenho que me sentir atraído pelo que ela me oferece de uma eventual, de um eventual retorno com relação ao risco. Então, essa é a essência da simetria sanfonada. É uma maneira de você olhar para o gráfico muito simples, é facílimo, você ver o livro é só isso, a minha metodologia, cara, no mundo não deve ter nada mais simples. Legal. Porque é básica. Uma pergunta mais técnica, não sei se vai ser, sem gráfico, vai ser fácil responder, mas como faz para adicionar lote em uma boa operação da maneira certa? Resumindo. Bom, normalmente, eu vou falar por mim, normalmente, eu quando entro em uma operação, procuro já entrar e ficar com ela até o final e não mexer mais na operação. Normalmente, eu sempre observo entre o ponto de compra e o risco inicial da operação, tem que ter, entre o alvo da operação que eu vou entrar e o risco, tem que ter uma relação de risco-recompensa de 4 para 1. Quer dizer, se a operação que eu for entrar me oferece um risco de perda de 10, ela tem que me prometer uma projeção de eu ganhar 40. repete a sua pergunta, desculpe que eu me perdi aqui. Como adicionar mais lote na operação? aí o que que acontece? Algumas vezes, quer dizer, eu procuro e essa relação 4 para 1, ela tem um outro componente que é o seguinte, nenhuma operação em nenhum momento do mercado que eu estiver operando pode ter um risco de perda maior do que 2% do meu patrimônio bursátil. Vamos supor, se eu tiver 100 unidades de capital para operar e surgiu uma operação, eu posso, e o stop vamos dizer 10%, eu posso, e se eu quiser ter uma carteira de 5 papéis, o máximo que eu vou poder comprar dessa ação são 20 unidades, porque se eu perder 10% de 20 unidades, eu vou perder duas unidades que é 2% das 100 unidades. Então, algumas vezes, surgem algumas operações com potencial de alta de 500, 600%, não é toda hora, isso não é o, mas tem, a verdade é que existem, mas o stop inicial é 30%, mesmo a relação e risco recompensa sendo 20 vezes, mas começar com o stop inicial de 30%, quer dizer, se você começar a elevar uma lambada de 30%, estiver operando com 10%, você vai perder 6% do seu capital. Então, nesses casos, o que eu faço? Eu pego, se eu vou perder, se eu posso perder três vezes mais do que eu me permito, eu começo a operação com um terço do valor, porque se der errado, eu vou perder o que eu posso perder, que são as duas unidades de perda. E à medida que essa operação for evoluindo, se for evoluindo favoravelmente, a cada novo zigue-zague, depois que eu já tiver saído da área de prejuízo, eu vou comprando 10% a mais da posição. então, eu queria comprar mil ações, mas só deu para comprar 400. Então, na próxima vez que eu der, eu vou comprar 40. Depois, no próximo zigue-zague, eu vou comprar 50. Ou seja, vai aumentando e eu vou sempre mantendo 10% do lote corrente, até que eu complete o lote ou até que eu saia da operação. Então, é dessa maneira. E aí, no caso da compra, é formou um fundo, né? Você já defende esse fundo. Formou um fundo novo, um fundo mais novo. Ah, exatamente. Não tem lugar. Mas você defende esse fundo. Depois que o topo é rompido, ou... assim que faz o ponto de retorno. Assim que forma o ponto de retorno. Quando o ponto é rompido, já é compra. Na hora que ele faz o ponto de retorno, que fecha acima do dia anterior, já fez o fundo. Mas o fundo eu vou considerar pela mínima, não pelo fechamento. Pela mínima do movimento que precedeu o ponto de retorno. mas o fundo é feito assim, eu não espero romper para conseguir... Não, porque o fundo é ali, independente de romper ou não, por definição, do que fez o ponto de retorno, fez o fundo. O fundo, para romper o topo, ele vai dar continuidade à tendência que ele tiver, no caso de alta. mas se não, vai ficar indefinido se não subir, mas o fundo foi feito ali, no ponto de retorno. Bom, perfeito. Qual a sua opinião para quem começa no day trade? No trade, eu sei que day trade é muito arriscado, mas assim, quem quer fazer trade, swing trade mesmo, mas tem pouco dinheiro, qual o caminho da pessoa? Não dá para fazer dinheiro se tiver pouco dinheiro? Olha, dá. Dá. Dá para fazer muito dinheiro. Eu posso contar uma história verídica, que depois, quem quiser, é só procurar na internet, bota o nome Fábio Calderaro no Google e revista, se não me engano, Época, e tem a história do Fábio Calderaro. Fábio Calderaro foi um aluno meu, de 1990, se não me engano, ainda de um cursinho que eu fazia à distância, que ainda nem, que era, eu mandava o texto, eram três módulos, enfim, ele era militar, tenente na época, e era uma pessoa extremamente disciplinada. E o Fábio Calderaro, ele tem uma história, naquela alta de 2002, de outubro de 2002 até 2008, ele transformou quatro mil reais em um milhão de reais, só operando à vista, sem fazer um day trade, um swing trade, só operando a tendência, e saiu na capa, inclusive, tem a reportagem na capa da época, porque o que acontece é o seguinte, senhor Caio, o que acontece é que as pessoas, o mercado está aí hoje, hoje, esses dias, esses dias não está bom de operar, não é para fazer nada, não é para comprar, não é para vender, mas as pessoas querem comprar, querem vender, e aí fica difícil, é tirar leite de pedra, você tem que ter, o segredo é a paciência, é você dizer, tem que esperar o momento certo para dar o bote, quando é o momento certo? quando a alta está consolidada, você compra, você compra pouco, mas você vai ganhar, então, como normalmente o mercado de alta não dura dois meses, dura anos, esse seu pouco numa tendência de alta, ele começa a crescer de forma exponencial, e quatro mil vira um milhão, agora, se você tem quatro mil, quer ficar fazendo day trade, ganhar mil hoje, perde mil amanhã, ganha quinhentos, você não sai do lugar, isso, se você tiver sucesso, você não sai do lugar, porque o normal é acabar a tua grana, seja ela day trade, seja ela swing trade, eu, na verdade, eu sou, não sou a melhor pessoa, ou pelo menos a pessoa mais indicada para falar sobre day trade, swing trade, quer dizer, porque eu sou radicalmente contra, já passei, já tive essa fase da minha vida, já perdi muito dinheiro, fazendo day trade, fazendo swing trade, então, a história que eu tenho é humilhante, quer dizer, de insucesso, e eu vou ser honesto com você, eu não, olha, eu tenho mais de 50 anos, desde 1965, que eu estou, de alguma forma, ligado ao mercado, eu não conheço nenhuma pessoa, não estou dizendo que eu não tenha, mas eu não conheço nenhuma pessoa que tenha ficado rica e esteja rica fazendo day trade, não estou dizendo que não tenha, pode ser que tenha, mas eu não acredito que esse pessoal todo que fica fazendo esses calls de manhã, mandando eu comprar, vender, estejam ricos fazendo day trade, tenho minhas dúvidas, gostaria muito de ver com isenção a conta corrente deles, porque você vai ver. Perfeito, eu fiz um vídeo de day trade, para iniciantes, como começar, day trade do zero, e eu expliquei para o pessoal, o pessoal chega no day trade achando que vai ficar rico, e na verdade você rentabiliza ali um pouco do capital, mais de 98% vai perder dinheiro, então assim, isso vai de encontro também com uma outra pergunta, que é até mais abrangente, do que o day trade, que é uma polêmica que está rolando por aí, Márcio, dá para ficar rico no mercado financeiro, ou a pessoa, investindo só, investindo no mercado financeiro, ou para ficar rico, a pessoa tem que ter um negócio escalável, e o mercado financeiro só vai rentabilizar a parte do capital gerado no negócio dele, sabe, cliente... Eu estou mais próximo dessa última ideia, eu acho que para você ganhar dinheiro, se torna muito fácil, muito fácil, não, se torna mais fácil, porque é difícil, se torna mais fácil ganhar dinheiro no mercado, desde que você não dependa do dinheiro que você tem alocado no mercado para pagar suas contas, quer dizer, o dinheiro que você tem alocado no mercado tem que ser um dinheiro que, primeiro, se você perder, sua vida não muda nada, não altera nada no teu padrão de vida, você tinha lá uma parte da tua grana, você resolveu comprar ali um... fez uma aposta lá, deu errado, dante-se, não vai mudar a tua vida, porque a coisa mais difícil que tem quando você opera, não é você... não é... você pode... o professor pode ter sido Einstein, pode ter sido, sei lá, quem você quiser, entendeu? Você pode ter sido o melhor curso do mundo, os melhores professores do mundo, mas tem uma coisa que eles só vão poder te dizer, mas não tem como fazer por você, que é ter... discutir em você a disciplina de quando uma operação não estiver evoluindo conforme o esperado e atingir o ponto onde você, antes de ter feito a operação, reconheceria que essa operação estava dando errado e deveria sair dela, que você pegue e aperte o botão para fazer isso e sair da operação. As pessoas não saem da operação. A verdade é que as pessoas se abraçam no prejuízo e se desfazem rapidamente na hora do lucro. Então, é muito difícil. Então, quando você não tem esse emocional... Imagine se você depende do seu dinheiro, você tem ele para operar e pagar as suas contas. E está operando, de repente a operação não foi estopada, mas começa a vir contra você. E aí você já começa na mesma hora a pensar nas suas contas. Ih, caramba, não posso perder esse dinheiro. Aí, de repente, você interrompe quando não era para interromper, que às vezes é uma correçãozinha para voltar a subir. Você começa a subir e ganha um pouco. Ou seja, no final, você não consegue ter uma performance natural, equilibrada, observando, deixar o lucro crescer, cortar o prejuízo o mais rápido possível. Então, do que sai daí, acabou. Fica inviável. Então, eu acho que se você precisa do dinheiro que você está operando para pagar as suas contas, é melhor não ir para a bolsa. Vai procurar outra coisa para fazer. Perfeito. Para a bolsa. Vai ficar muito emocional o negócio se você depende do dinheiro. Eu acho. E você não consegue. Não adianta. não adianta, entendeu? Não adianta. Isso é uma coisa que só precisa muito tempo e precisa perder muito dinheiro e, ainda assim, não é uma garantia que, passando por tudo isso, você vai chegar nessa disciplina. É, o rapaz que transformou 4 mil lá em alguns milhões, assim, não dá para falar que é rico, um milhão não compra hoje nenhuma casa ali na Barra da Tijuca. É, mas isso foi em 2008. Em 2008. Não sei quanto é que estava o dólar em 2008, mas era grana, entendeu? É que eu não quero sair daqui para procurar, eu teria como ver. Só procurar o dólar que puder em 2008, você vai ver que ele ganhou uns 500 mil dólares. Então, dá para ficar rico no mercado? dá para ficar rico. agora, esse cara, mas olha só como era esse, olha como que esse cara, não é que ele fosse um cara fora da curva, mas ele era militar, aluno, um rapaz de origem humilde, filho de pais lavradores, lavradores, meieiros, os pais deles não eram proprietários de terra, trabalhavam em terra de outras pessoas, que fizeram a questão que o filho estudasse a vida inteira em escola pública, o filho estudava em escola pública, fez exame para a escola de agulhas negras, negócio de damã, do exército, fez a carreira militar, na carreira militar fez engenharia no IME, se formou como aluno número um e escolheu, o aluno número um pode escolher aonde que ele quer começar a servir, ele escolheu a fronteira com a Bolívia, um quartel da fronteira da Bolívia, porque ele queria combater o tráfego vegetal, o tráfego de gente que vem pegar plantas no Brasil para remédio, para essas coisas, então é um cara assim, super disciplinado, a ponto de, vou contar rapidamente uma história real que aconteceu com ele, que foi o seguinte, nesse meio tempo desse milhão, em algum momento ele se correspondia comigo, quase que diariamente eu recebia um e-mail dele, sempre com alguma dúvida, acabamos, hoje nós somos grandes amigos, hoje é importante, ele é diretor lá em Manaus, do mega instituto de pesquisa do governo, ele é um cara cabeçudo mesmo, fora da curva, um cara acima da média das pessoas, mas não é o fato dele ser muito mais inteligente que o normal das pessoas, o problema é a racionalidade, é a, vamos dizer, a essência, a disciplina dele, ele, em um determinado momento, deixei de receber, parei de receber e-mails dele, que eu recebia quase que diariamente, achei estranho, mas como eu também, eu não era, eu escrevia, eu respondia, ele não mandou, eu parei de responder, passaram-se umas três semanas, aí chegou um e-mail dele, me contando que ele tinha desaparecido, porque ele teve um acidente de automóvel, ficou em coma três semanas, e que agora ele estaria vindo na semana seguinte para o Rio, para o Hospital do Exército, Militar, sei lá, aqui no Rio de Janeiro, que tem mais recursos, e eles confiaram que ele estava com coágulo, tinha ficado com coágulo no cérebro. E ele, o mais engraçado, o mais engraçado, o mais interessante, é que justamente o dia que ele teve o acidente, eu não sei, aqui eu não estou com o gráfico, mas eu poderia ver, a Bolsa entrou numa correção e corrigiu 28%. Quando ele acordou, quando ele despertou, saiu do coma, ele tinha um amigo que visitava ele lá no hospital e tal, aí perguntou para o amigo como é que estava a Bolsa, como é que ele estava. Bom, conclusão, ele ligou para o corretor, viu que a Bolsa tinha caído, para saber o que tinha acontecido com a posição dele. Ele não estava comprado em nenhum papel. todos os papéis foram estopados porque ele não trabalhava, ele usava o homebroker e tudo estava com o seu estopio do homebroker. Quando o mercado começou a cair, ele foi estopado em tudo. Então, você veja até que ponto é importante você ser disciplinado. Eu escrevi no livro É Só Isso, eu conto essa história no livro É Só Isso, dizendo que eu até então, até eu ouvi essa história, eu acreditava que estopio era uma coisa importante para caramba, para se proteger. Mas nunca pensei que fosse além daí, entendeu? Que entrasse no sobrenatural, quer dizer, que fosse uma coisa que amanhã você, por exemplo, eu aqui. Minha mulher não tem nada de Bolsa, mas ela tem uma carteira que eu dou conta para ela. Mas se eu morrer, ela vai... quer dizer, como ela vai resolver esse problema? Ela não vai saber resolver esse problema. No caso aqui, eu tenho um filho. Mas enfim, se eu não tivesse um filho, não tivesse nada, e não tivesse lá os meus estopes, de repente o mercado ia cair, ela ia ver aquilo desvalorizar, ia perder uma grana grande, né? E não ia poder... Enfim, faria mal para ela. Mas não foi o caso dele, entendeu? Ele fez isso, ele se preveniu. Você pode imaginar que você pode até morrer. Ele podia ter morrido. Essa carteira podia ter se diluído. Entendeu? A gente não pensa nisso. Mas hoje eu penso nisso. Quer dizer, não hoje. A partir desse momento, eu falei, pô, essa tem que estar no meu livro. Porque essa eu nunca li no livro de ninguém. não que eu acredite que outras pessoas já não possam ter pensado nisso. Podem ter pensado, mas nunca vi ninguém trazer para o texto. E eu trouxe para o texto para mostrar como é importante o stop. O stop é a alma do negócio. Se tem alguma coisa que seja a alma do negócio no mercado de bolsa, é o stop. Pô, legal. Você conhece alguém que tenha ganhos aí na bolsa consistente e que usa stop maior que o álbum? Stop maior que o álbum? Não. Nunca conheceu 40 anos de experiência e nunca conheceu alguém consistente? pelo que eu saiba, não. Eu também não conheço. Eu também preciso deixar claro isso. Quando eu falo que eu nunca conheci, não quer dizer que eu tenha conhecido tanta gente assim. Não é verdade. Não conheci tanto, até porque eu sou um cara meio, sempre fui um cara meio ermitão, assim e tal, mas convivi em corretora há muito tempo. Conheço muita gente no mercado, mas não dá. Quer dizer, eu não conheço e não pode existir isso. É uma situação quase que, é quase que uma equação sem solução. Entendeu? Você estopar com, operar com um risco maior, com um stop maior do que o lucro. Acho que não dá certo. É a receita para o fracasso, né? Com certeza. Eu tenho uma pergunta. Essa aqui, pô, é muito legal. Eu assisto um podcast aí que eu tirei a ideia de lá. É o seguinte, Márcio, se desaparecesse, se ninguém mais tivesse acesso a qualquer livro que você já escreveu, qualquer vídeo, inclusive essa entrevista, ninguém mais tivesse acesso e você só pudesse deixar três lições que você aprendeu no mercado anotadas num papel. Quais seriam essas três lições? Eu sei que é difícil a pergunta. Bom, a primeira é sempre operar a favor da atendência. Seria uma lição. A segunda, deixar o lucro crescer. E a terceira, nunca operar sem stop e usar o stop. Seria essas três coisas. A essência é essa. Eu acho que a essência está resumida aí. Perfeito. Agora, se você tivesse perguntado qual livro que eu queria ter comigo se eu pudesse ter só um, eu queria ter o livro de ponto figura. Que maneiro. Eu ia fazer essa pergunta. se você só pudesse, um livro de análise técnica, então seria o... Seria o meu livro da ilha. Se eu tivesse que ir para uma ilha remota, seria esse livro de ponto figura que eu vou lançar. Não é porque eu vou lançar e nem é para fazer propaganda, mas é porque realmente vai ser, vai dar uma volta, vai mexer com a cabeça de muita gente. Que maneiro. É revolucionário. É revolucionário. Uma técnica tão antiga e, de repente, se mostrar tão moderna e tão eficiente. É extraordinário o livro. Tenho o maior orgulho. Lógico, eu adoro, tenho orgulho em todos os livros que eu traduzi. Mas eu acho que depois do timing, esse é o livro que vai me dar mais orgulho de ter traduzido. É esse livro do ponto figura. Pô, legal. Tem livros aqui, tem a análise técnica das tendências do Martin Pring, tem livros do Magui, mas nenhum deles é tão importante quanto esse de ponto figura. Pô, legal. Vamos falar dele, hein? Vamos tentar cobrir esse livro lá na nossa série. Ah, com certeza. Com certeza. Já, já. Ele está no forno, já está rodando. Quer dizer, até o final desse mês, antes do final do mês, o livro já vai estar sendo lançado. Pô, de repente. Aí você vai receber. Valeu, de repente. E dos seus livros, só dos seus livros, se uma pessoa só pudesse ler um, qual seria? Ou é só isso? Ou é só isso? porque o primeiro livro, ele é um livro muito abrangente, ele é uma, tipo uma enciclopédia, mas tem muita coisa ali que é a mais, que você, que não é só isso, eu eliminei, porque não precisaria conhecer aquilo. por exemplo, padrões gráficos, triângulos, retângulos, cabeça e ombro, bandeira, etc. Isso é uma coisa que eu acho conhecer ou desconhecer não faz diferença nenhuma. Então, no meu livro é só isso, você aprende tendência, mas não aprende padrões gráficos, porque você não precisa dos padrões gráficos operar, você precisa dos níveis de suporte e de resistência, isso é que é importante, não, qual é o desenhinho que está fazendo? O desenhinho, mais um folkzinho, assim, não estou dizendo que atrapalha, mas também não, se tiver ou não tiver, sendo levado em consideração, não vai fazer diferença nenhuma desde que você esteja observando os níveis de suporte e resistência, que isso sim é que é o que importa. Você não opera padrões que é no SIC, né? Não, 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 não tenho nada contra, não. O que acontece é que eu, quando comecei a fazer gráfico, eu fazia gráfico à mão, manualmente, meus gráficos eram feitos à mão, e eu fiz gráfico à mão de 1984 até 2000, praticamente. Então, eu usava gráfico, você fazer o gráfico todo dia, marcar vários gráficos, marcar no papel, eu ia fazer, na verdade, naquela época, eu nem conhecia o candlestick. Entendeu? Como é que, então, era mais simples botar uma retinha e o tique de abertura e fechamento. Quando eu aprendi o candlestick, já foi depois, o que eu percebo do candlestick, quer dizer, não é uma crítica. Lógico, você vai ver, se você olha um gráfico grande, longo prazo, você vai ver topos e fundos, você vai ver que muitos topos tiveram uma daquelas velas ou duas, daqueles dois padrões de reversão, um engolfamento, um enforcado, um hammer, enfim, um artéreo invertido, aquelas coisas, aquelas coisas, coisas que tem lá. Mas, no dia a dia, no cotidiano, não é toda vez que aparecem esses padrões que realmente o mercado reverte. Para uma reversão normalmente ser importante, normalmente, é necessário que o mercado trabalhe durante algum tempo num determinado patamar para que possa se processar ou a acumulação ou a distribuição. Você tem padrões de topos em V, fundos em V, mas aí, nesses casos, às vezes, você vê uma velhinha de candlestick porque foi o topo de um padrão em V, mas não foi o candlestick em si, porque durante esse padrão, durante a esticada, durante a subida, até chegar ao último padrão que vai reverter, você vai ver que antes dele tiveram outros iguais que não reverteram. É que quando o gráfico está pronto, você olha, o último padrão foi de reversão, mas e os que tiveram antes, na mesma subida, se você tivesse vendido, teria continuado subindo na sua cara. Entendeu? Então, eu acho que para quem gosta de operar operações de curto prazo, ele é prático, ele facilita um pouco, porque aí, talvez, no curto prazo, esses sinaizinhos de reversão possam ajudar alguma coisa. mas como a minha maneira de operar não foca no curto prazo, para mim é inútil, eu nem olho. Não tenho nada contra, nem sou crítico do Grandestique, quem sou eu? Está aí a, a mais antiga das técnicas que existe, é ela. Então, se resistiu ao teste do tempo, quem sou eu para dizer que não serve, mas eu não gosto, quer dizer, eu não uso, eu preciso tranquilamente dele, não sinto falta, entendeu? Eu não sinto falta. Está respondendo. E assim, se você só tivesse duas opções, Marcos, a primeira opção, você vai ter que operar sem nenhum indicador, absolutamente nenhum. E a segunda opção, você tem que operar obrigatoriamente com sete indicadores na tela. Qual seria mais fácil? Bom, se eu tiver, qual seria mais fácil? Olha, para ser honesto, eu acho que sem nenhum seria mais fácil. Precisava ter um, um só, sete, se fosse um, eu preferia um, do que sem nenhum. Qual a média móvel? O OABV, o OABV, para um papel, né? Começando em termos de um papel, eu só precisaria de um indicador, do OABV, não precisaria de sete, sete atrapalha, vão atrapalhar. Ou então, nenhum, bastava o gráfico, sem o OABV. E por que você gosta tanto do OABV? Porque o OABV, ele, ele realmente mostra para você quando o papel está num processo de acumulação ou está num processo de distribuição. Se você quer comprar alguma coisa, você quer comprar alguma coisa que está sendo acumulada, porque a acumulação, teoricamente, gera assumido de preço. E distribuição gera queda de preço por causa disso. Embora, você pega o Unipar, por exemplo, o papel sobe para caramba e o OABV diverge, não confirma. Aí você vai dizer, porra, mas aqui, o Unipar, você teria visto a alta toda passar na tua cara? Não teria. Tudo bem, faz parte. Mas eu prefiro ter umas meia dúzia de Unipars na minha vida que passam pela minha cara e eu não pegar do que eu começar a fazer outras tantas que estão com o mesmo problema que vão dar errada. A maioria vai dar errada. Eu não quero a exceção, entendeu? Eu quero a regra. Por causa disso. Pô, perfeito. Eu não vou te ocupar muito do seu tempo, que você tem muita coisa para fazer. Ficou até grande demais, eu que tomei muito o seu tempo. De nada, pô. Vamos lá, estou aqui para isso. Mas, enfim, o principal que eu ia te perguntar é isso. Você esclareceu bastante coisa para mim. Eu acho que vai agregar muito valor para todo mundo que estiver assistindo. e só tenho a te agradecer por tudo que você fez pela análise técnica no Brasil e também por ter as portas abertas para essa parceria comigo mesmo. É uma honra para mim. Então, obrigado, Márcio. Olha, Caio, eu que agradeço. A parceria com você é porque você merece. É mérito seu, não é meu. Porque eu não faço parceria com quem não merece. Eu só dou crédito a quem realmente merece crédito. E você é uma pessoa digna desse crédito. Desde a primeira... Como eu te disse, desde o primeiro vídeo seu que eu vi, fiquei muito impressionado. Já acho, não sei, mas senti em você, eu não sou... Mas eu senti em você uma pessoa extremamente inteligente, com uma capacidade de síntese que eu nunca vi. Eu não conheço ninguém. De verdade, uma capacidade de síntese igual a sua. E me sinto honrado realmente de ter sido entrevistado por você. Já fui entrevistado por muita gente e vou dizer o seguinte, a sua entrevista, não desconsiderando as outras, mas foi uma das melhores entrevistas que já me fizeram, no sentido da qualidade do que foi perguntado. Obrigado. Então, o prazer é meu. Entendeu? Eu tenho o prazer de ter sido entrevistado por você. Espero que no futuro a gente possa ter outros assuntos para dar uma continuação a isso aqui. Por favor, está marcado já. Beleza? Obrigadão, Márcio. Só tenho que te agradecer. Obrigado, então. Valeu, galera. Não se esqueçam de assistir aí a nossa série que eu tenho junto com o Márcio. Fica no canal do Márcio, uma playlist Os Melhores Livros para Traders e Investidores. O episódio mais recente foi em cima do livro do próprio Márcio, que eu recomendo muito. Se você quer entender mais sobre a simetria sanfonada, como o Márcio Noronha opera, vale muito a pena ler esse livro. Então é isso. Obrigadão, Márcio. Um grande abraço. Obrigado, Caio. Tudo de bom para você. Sucesso na sua carreira. Que você vá longe. Você merece. O Márcio Noronha opera